E aí meu povo, tudo bom? Vamos lá. Questão 10. Em um estudo sobre pilhas eletroquímicas foram montadas três pilhas de Daniel formadas por eletrodos metálicos mergulhados em 200 ml de solução molar de seus respectivos sais. Em cada pilha, um eletrodo de zinco foi conectado a um dos metais. Então, olha bem, eu tenho sempre um eletrodo de zinco com magnésio, cobre e um metal X que eu não sei qual é, certo? Como mostra a figura. Aí ele diz a gente aqui. Qual o sentido dos elétrons pelo fio condutor na pilha formada pelos eletrodos de magnésio e zinco? Pessoal, magnésio e zinco, certo? O potencial, todos são potenciais de redução. Ô, Guga, como é que tu sabe? Olha aqui, ó, mais dois dando zero, mais dois dando zero, mais dois dando zero. O maior potencial de redução é do cobre, tá certo? Depois do zinco e por último o do magnésio. Então, o potencial de redução maior é o do cobre, depois é o do zinco e por último o do magnésio. Lembrem-se que quem tem maior potencial de redução tem menor de oxidação e vice-versa. Aí ele diz qual o sentido numa pilha formada por magnésio e zinco. Pessoal, entre magnésio e zinco, o zinco vai ser o que tem o maior potencial de redução. Então, ele vai sofrer o quê? Redução. Logo, ele vai ser o cátodo, que é o polo negativo. Desculpa, positivo. E o magnésio, que tem o maior potencial de oxidação, pois tem o menor de redução, vai sofrer oxidação, vai ser o ânodo, que é o polo negativo. Então, o sentido do elétron é do eletrodo de magnésio para o de zinco, tá? E aí, essa eu vou chamar a letra A. A letra B, ele diz, considerando que o metal X é mais nobre que o cobre, então, X é o mais nobre. Então, ele tem o maior potencial de redução, porque quanto mais nobre, maior o potencial de redução. Quanto mais nobre, maior o potencial de redução. Aí, ele diz, determine o valor de seu potencial de redução. Meu povo, vamos lá. Quanto é que eu tenho aqui? X com zinco. A DDP é 1,66. Então, veja, X vai sofrer o quê? X vai sofrer redução e zinco, vai sofrer o quê? Oxidação. Vamos lá? Vem comigo. Vou diminuir aqui a tela para a gente poder fazer juntos. Vê, pessoal, quanto é o potencial do zinco? O potencial do zinco é menos 0,76. O de redução, o de oxidação é mais 0,76 volts, que você inverte. O potencial de redução de X, eu não sei. É micógnita. E a DDP é quanto? A DDP é 1,56 que ele deu, tá vendo? Então, agora é só fazer, ó. 1,56 é igual a quem, pessoal. Potencial de redução mais potencial de oxidação. 0,76 mais potencial de redução. Então, vamos lá. Lembre-se, só para quem está esquecido, tá? É isso aqui que eu estou fazendo, ó. DDP é potencial de oxidação mais potencial de redução. Certinho? Então, vamos lá comigo. Quanto é que vai dar? 1,56 menos 0,76. Então, esse potencial de redução é igual a 0,8 volts. 0,8 volts, que é a resposta da nossa questãozinha. Potencial de redução dele, 0,8 volts. Questão resolvida. Foi boa, não foi? Essa foi muito legal. E aí, pessoal, vem uma coisa nessa questão que eu acho que todo mundo precisa lembrar bem direitinho. Quanto mais nobre, maior o potencial de redução. Legal, né? Um beijo.